Promover a educação profissional, inovação e tecnologia industrial. Este é o objetivo do Mundo Senai, que ajuda as pessoas a decidirem com mais segurança qual carreira poderão seguir e a aprender sobre profissões industriais. A programação é voltada para quem deseja conhecer mais sobre o mercado de trabalho, as tendências e as inovações da indústria, fazer networking e receber dicas de profissionais que são referência em suas áreas de atuação. A amostra apresentada pelos alunos é uma oportunidade de vislumbrar uma carreira industrial aliada à inovação e à tecnologia. É um dia muito especial para o Senai, onde a gente abre as portas para a comunidade, ao Mundo Senai, todo o Brasil, todas as escolas abrem as suas portas para mostrar todas as áreas educacionais que a gente trabalha, as tecnologias, mostrando para os alunos de outras escolas as oportunidades de carreira envolvendo tecnologia, envolvendo inovação, principalmente alinhadas às demandas da indústria gaúcha. O evento contou com a presença da consul-geral dos Estados Unidos, Carrie Mantine, que pôde conhecer os trabalhos elaborados pelos estudantes e compreender a relevância de desafiá-los a expor em seus trabalhos a comunidade. Essas aproximações com consulados, hoje com o consulado americano, futuramente com outros, acredito eu, traz um grande potencial para a nossa indústria, pois a indústria brasileira tem que não só crescer aqui, crescer externamente, e com isso, é claro, tendo esta aproximação com outros países, a gente pode cada vez se desenvolver mais. Música Música